Olha só, você que faz bordado vai gostar dessa dica que nós vamos apresentar agora aqui no meu canal RogérioTV, sempre com muitas dicas pra todos vocês. E a Zilda Matheus que vai trazer essa dica, a Zilda que é fera no bordado, faz cada coisa maravilhosa. Um dos pontos que o pessoal adora colocar no trabalho é o ponto nó, né Zilda? Por que ele faz tanto sucesso o ponto nó? Eu não sei, as pessoas gostam muito desse ponto. O pessoal gosta de dar nó, é isso? Isso, acho que sim. Dá nó em tudo. O que você vai utilizar pra fazer esse ponto? Eu vou utilizar a fita zero. Tá. Que esse ponto, geralmente, você não pode usar uma fita mais larga. Certo. E é tão simples, olha, você só dá uma volta na agulha e você volta para lá aonde você subiu e puxa. Olha, Rogério. Só isso? E é só isso. Que fácil. E aí você vai fazendo, faz um, próximo, outro. Olha como... Tá vendo? Pode fazer vários juntos assim, né? Vamos ver. Vários juntos, olha. E dá um efeito maravilhoso no seu trabalho. Olha. Faz um próximo do outro. Fica parecendo mini flores, né? Isso. E um pontinho simples. Rápido. Rápido. E maravilhoso. E que vai compor o trabalho, hein? Sim. Olha. Você pode trabalhar bastante também, Rogério. Ele fica como um cachinho de uva. Fazendo bastante. Um e o outro. Sempre um próximo o outro, olha. Fica como um cachinho, olha. Tamanho de fita você usou aí, Zilda? A fita zero. Tá. Não pode muito fazer uma fita larga, que não vai ficar bonito o seu pontinho. Olha. E você vai fazendo. Tá vendo? Como os pontos de fita, não é uns pontos trabalhoso. E a fita, eu gosto, Rogério, porque ela aparece, né? Por mais que seja um ponto pequeno, mas ele já aparece. É diferente da linha, né? É diferente. Eu acho bem... Ou da meada, né? Que o pessoal também usa. Isso. Olha. Mesmo com os seis fios, né? Fica bem... Fica. Miúdo. Agora, com a fita, aparece bastante. Aparece. Dá um destaque. Dá um destaque, ó. Tá vendo? Faz mais um só, Zilda, porque ficou com a fita branca. É. Ou bem essa parte, né? É porque essa é tingida, né, Rô? Você que tingiu, né? Sim. Vou puxar aqui. Logo mais, você podia voltar aqui com essa dica do tingimento, hein? Boa ideia, né, Rô? Vamos? Com certeza. Olha. Tá vendo como é fácil? E sabe o que também a gente vai procurar fazer? Vamos trazer você e a Dona Enedina de novo? Hã? Sim. Nossa, eu tô com saudade, Dona Enedina. Eu também tô com saudade. Vamos mandar um beijo pra ela? Vamos. Um beijo, Dona Enedina. Beijo, Dona Enedina. Nós te amamos. Com certeza. Você viu? Olha. Olha que lindo que fica. Realmente maravilhoso. Tem algum trabalho aí? Tenho, você viu ali? Com esse, com esse ponto nó. Eu pus no meio do ponto pena. Olha ali, aquele ali, ó. Qual? Um vermelho. Ah, tá aqui no cantinho. Será que tá vendo? Você viu como ficou lindo? Que lindo! Você fez um de cada cor? Ou é uma fita... É a fita tingida. Ela é mesclada. Ah, mesclada. Aí parece que eu fiz um de cada cor, mas não é. Você fez o ponto haste... E pus o ponto nó dentro. Ficou lindo. Não fica? Tô parecendo um raminho com flores. Isso. Maravilhoso, Zilda. Você quer mesmo, hein? É, os pontos de fita ficam maravilhosos. Eu gosto muito de você, viu? Eu também. Foi um prazer ter você aqui no meu canal. O prazer é meu. Tem várias dicas da Zilda. Você pode procurar aí no meu canal, Rogério TV. Vários pontos. Tem aulas. A Zilda vai virar nossa sócia aqui no nosso canal. Isso. Porque esse canal é nosso, Zilda. Com certeza. Pra gente pintar e bordar aqui. E a gente vem. Certo? Eu pinto a fita e depois eu bordo. Pinta e borda literalmente. Muito bom pra você. Você também. Ó, se quiser entrar em contato com a Zilda, o e-mail dela tá aparecendo aí no vídeo. Faz, faz, aproveite pra você também ir lá no Facebook, conhecer mais o trabalho da Zilda, que realmente a Zilda é maravilhosa. Curta esse vídeo, hein? Gostou? Isso. Tenho certeza que sim. Então, ó, curta, tá certo? Compartilhe e deixe a sua mensagem pra gente aqui. Vamos dar beijo, então? Beijo. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.